Nesta quarta-feira, 7 de setembro, o feriado em que comemora o bicentenário da independência e a data é marcada por diversas manifestações de patriotismo e também de desfiles cívicos. E com esse feriado há algumas alterações em atendimentos das repartições públicas. A gente está agora aqui no Paço Municipal, onde hoje está aí com atendimento, com bastante gente aqui já adiantando alguns serviços burocráticos, porque amanhã o Paço Municipal será fechado, voltando com atendimento somente na quinta-feira, atendimento normal na quinta, a partir das 7 horas da manhã. Amanhã também permanece fechado bancos e casas lotéricas, com serviços disponíveis apenas no autoatendimento. O serviço de coleta de lixo também permanece de forma normal aqui no município, além dos atendimentos médicos, que funcionarão também em 24 horas. Com imagens de Marcos Rafael e Janaína Oliveira para o Balanço Geral.